Operação Resgate no teu bairro Seu maná vai chorar Vai chorar Isso é de zumba grande Atraveita é cem, estão a se vender Atraveita é cem, estão a se vender Atraveita é bebida, atraveita é comida Atraveita é bebida, atraveita é comida Atraveita é festa, atraveita é festa Quem bebe, tu bea, ganha, valha, somos cuca Ordenamento no teu bairro As jardata todas se conhecem Tu sambila, ai tu prenda, tamayanga Atraveita é cem, estão a se vender 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 Estão a se vender Seu maná vai chorar Vai chorar Galo, mimo Atraveita é cem, estão a se vender Atraveita é cem, estão a se vender As jardata todas se conhecem Do sambila, tamayanga, filha Alice Hoje ainda, a travesa é cem, estão a se vender A travesa é cem, estão a se vender A travesa é bebida, a travesa é comida Estão a se vender, a travesa é festa, a travesa é tudo Estão a se vender, a travesa é cem, estão a se vender Galo, bingo, eee Quero ver todas as coisas mexer Quero ver todas as coisas mexer Todas as coisas mexer A travesa é cem, estão a se vender A travesa é cem, estão a se vender Se é o monar, vai chorar Vai chorar A travesa é cem, estão a se vender Atraveso 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 é comida, atraveso é bebida Estão a se vender Atraveso é festa, atraveso é tudo Estão a se vender As menina para aqui As jardadas todas se conhecem Do Sambila, aí do Brenda Vila Alice, da Maianga Do Rangel, do Kazenga Através de cem, estão a se vender Através de cem, estão a se vender Através de cem, estão a se vender Isto é ordem no teu bairro Galo Mingo Eee Papoita de Março Pereira Papoita de Março Pereira Indireita é a câmera do vídeo, é Pachagô Pachagô